Pô, eu tenho a leve impressão que eu fui roubado pelo Kian já na praia, juro por Deus. Por quê? Porque era, mano, era ele, mano. É sério. Preconceito isso aí, cara. Hã? Preconceito com ele, cara. Não, mas eu perguntei pra ele e ele falou, é capaz. Se ele tá de acordo... Eu falei com o Kian. Você falou com ele. Eu falei, Kian, uma vez. Não é a tentativa. O moleque veio, aí você vinha, né? De bike, na hora, você falou, ô, meu chegado. Tomei, né? Não, fui tomado.